Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a cantora Gia Baracastro E eu estou aqui pra mandar um super mega beijo Pra esse lindo e maravilhoso, o Rogério Ferreira de Mirassu, Goiás Esse lindo que sempre está divulgando vários cantores Muito obrigada pelo seu carinho, sempre está me divulgando nas suas redes sociais Vou cantar um pedacinho de uma música pra você Era uma vez, um dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das vens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente, talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção E tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação Um super mega beijo, seu lindo, muito obrigado pelo seu carinho Tchau